Médicos no Japão realizaram um tratamento pioneiro. A equipe conseguiu transplantar células hepáticas derivadas de células tronco embrionárias em um recém-nascido que sofria uma doença hepática. Em outubro passado, o bebê tinha uma doença congênita do ciclo da ureia, que impedia o fígado de quebrar a amônia, elemento tóxico que se transforma em ureia e é eliminado pelo trato urinário. O recém-nascido de seis dias era jovem demais para um transplante de fígado. Os médicos do Centro Nacional de Saúde e Desenvolvimento Infantil de Tóquio optaram pela terapia de transição. Para isso, injetaram 190 milhões de células hepáticas saudáveis feitas de células tronco embrionárias humanas, as CSE. Após o tratamento, nenhum aumento na concentração de amônia no sangue foi detectado no bebê, que alguns meses depois recebeu um transplante de parte do fígado de seu pai. A instituição informou em um comunicado que se trata do primeiro ensaio clínico no mundo usando o CSE para um paciente com doença hepática.